Ainda na cidade de Rondonópolis, um casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e outros materiais. A polícia militar visualizou o motociclista que estava com uma mulher na garupa de uma motobis em atitude suspeita. O indivíduo foi flagrado pela polícia militar, entregando o embrulho para um homem que se aproximou a pé. Ao tentar fazer a abordagem, os suspeitos fugiram, mas foram detidos pela guarnição. A PM encontrou com um casal que estava na moto, uma porção aparentando ser maconha e mil reais em dinheiro. Durante fiscalização na casa do suspeito, a PM apreendeu outras porções análogas à maconha, uma balança de precisão pequena, dez porções médias análogas à maconha e uma porção grande. Todas encontradas dentro da geladeira. Uma máquina de cartão de crédito, um caderno com uma página com anotações do comércio de drogas e um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para as medidas necessárias.